Desafio Cintura Fina com as inscrições abertas e você não pode ficar de fora. Se você quer resultado, é esse desafio que você tem que vir comigo, dar um play aí e começar a mudança da sua vida. Se você tá aí faz tempo com barriga, não sabe o que fazer, já fez de tudo, a barriga não voltou, é esse desafio que você tem que participar. Porque nesse desafio a gente vai trabalhar seu corpo de dentro pra fora, corrigindo, começando a corrigir toda a musculatura interna de base. E ajudando você a queimar gordura também com os treinos metabólicos. Então o que vai ter nesse desafio Vivi? Treino de LPF pela manhã, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Se você não conseguir fazer nesse horário ao vivo, não tem problema, porque o treino vai ficar gravado no Instagram particular. E também vai ser jogado lá dentro da plataforma, aonde está hospedado o curso Barriga Negativa. Pra você que não sabe o passo a passo do treino do LPF, quer aprender, você vai entrar dentro do meu curso, do meu programa do Vivi Me Treina. No treinamento, no programa Barriga Negativa Nível 1. E aprender o passo a passo dessa técnica que é maravilhosa, tanto pra saúde quanto pra estética. Esse treinamento te traz todos os benefícios aí pra você ter de volta a sua barriga. Pra você afinar a sua cintura, estabilizar a sua coluna vertebral e melhorar a capacidade respiratória, funcionamento do corpo. Então, você fazendo a inscrição, você recebe um e-mail, o desafio começa no dia 4 de outubro. Esse e-mail é pra você entrar dentro da plataforma que tá hospedado aí o Barriga Negativa, tá? Você começa pelos vídeos do Comece por aqui e vai ter todo o passo a passo pra você aprender essa técnica. Além disso, vai ter os ao vivos, como eu já falei aqui. Então, vamos lá. Vai ter treino de LKF, de RAP, treino metabólico, tá? Os ao vivos aí do treino metabólico de RAP vai acontecer todos os dias à noite, de segunda a sexta, às 19h45. E no sábado, domingo, às 9h da manhã. Então, vai ter treino aí, dois treinos por dia ao vivo. Todos vão ficar salvos, aí gravados, pra quem não puder fazer no ao vivo, fazer depois. Vai ter um cardápio elaborado pela nutricionista do meu programa, exclusivo pro desafio, tá, gente? E mais três encontros com a Karina, a nutricionista, pra vocês tirarem dúvidas, enfim. Pra vocês aí terem esses 21 dias de mudança de verdade. Além disso, gente, vai ter esse calendário aqui, ó, maravilhoso, que eu pedi pra fazer. Pra vocês se desafiarem e ir colocando 1x0 pra você, 2x0 pra você, marcando e organizando todos os dias o seu treino. Então, aperta o play aí desse lado, acessa o link que tá na descrição desse vídeo aqui abaixo. Faça a sua inscrição pro desafio por apenas R$19,99. Esse vai ser o custo do desafio pra você passar 21 dias treinando comigo e sendo minha aluna aí. Por esses 21 dias de mudança, de transformação, eu tenho certeza que você vai sair diferente desse desafio. Uma nova mulher com direção mais segura, sabendo o que fazer pra ter sua barriga, seu corpo de volta e já corrigindo a sua diácea. Vem comigo pra esse desafio. Acesse o link abaixo, dê uma olhada na descrição do vídeo que eu deixei tudo aí pra vocês. E até o desafio!